Quero viver mais um bocado Quero viver tudo ao seu lado Quero viver mais um bocado Quero viver tudo ao seu lado Quero viver mais um bocado Quero viver tudo ao seu lado Quero viver mais um bocado Quero viver tudo ao seu lado Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças na janela, roças tem-lhe a ela. Roças amarelas, roças tem-lhe a ela.